Sempre que olho pra trás e vejo onde cheguei Eu vejo como Deus cuidou de mim, por isso eu não parei Sem Ele eu não venceria tudo o que eu venci Com minhas próprias forças eu não estaria aqui Até quando esteve em silêncio foi pra me ensinar E quando testou meus limites me fez avançar Tudo que permitiu foi para me moldar e me fortalecer E com Ele ao meu lado eu não tenho mais o que temer Sempre esteve aqui Nunca me deixou sozinho